Um caso muito famoso que as pessoas sempre pedem pra falar, que é o da Junko Furuta. Nossa, não é o caso da... Aquela japonesa? Sim, mas é que ela foi violentada pelos caras, ficou mantida no cativeiro. Sim, um resumo muito resumido, óbvio que eu não vou entrar em detalhes, mas qualquer pessoa que pesquisar na internet vai conseguir achar os detalhes terríveis. Exato. Eu lembro que quando eu li, eu falei, meu, eu não queria... Tipo, eu queria desver, entendeu? Eu queria voltar pra época que eu não sabia o que aconteceu. Sim, sim, sim. Eu acho que foi alguma coisa da máfia, que... Não sei se era alguém da família dela ou alguma coisa assim que fez algo pra eles. E aí três garotos, ou dois, capturaram ela, prenderam no porão da casa. E aí os pais desses garotos, inclusive, estavam cientes de que ela tava sendo mantida ali, ninguém fez nada. E aí ela passou não sei quantos dias sendo torturada, mas assim, de uma forma extrema. Umas coisas que você nunca imaginaria que uma pessoa poderia fazer com outra. Eu lembro que o cara parece que arrancou um dos seios, não era uma coisa bizarra? Sim, e tipo, ela era violenta, assim, com lâmpada, com uns negócios... Eu lembro desse cara. Ela não, tipo, não dava comida pra ela, ela não tinha, sabe? Ela tava... Era uma situação terrível. E aí no final, chegou uma hora que ela não tava aguentando mais, e ela foi concretada, né? Colocaram ela num barril e jogaram cimento. Eu acredito que foi isso que aconteceu. Então, assim, até no final, ela sofreu muito, e aparentemente esses garotos ficaram impunes. Eles não foram presos. Ou se foram presos, foi por pouco tempo. Às vezes a gente acha que os criminosos são pessoas que, tipo, você olha pra pessoa e você fala, nossa, esse cara com certeza cometeu um crime. Com certeza ele faz crimes. É. E não. Com certeza esse cara mataria alguém. Não. Às vezes é tipo um cara que você olha e parece a melhor pessoa do mundo. E nesse caso, era uma garota, ela chama Silvia Laiquins, já ouviu falar dela? Ela era uma garota que, assim, os pais dela estavam passando por dificuldade. O pai dela trabalhava no circo, então ele viajava muito. E ele decidiu, pra não levar as duas filhas dele nessas viagens, pra elas terem uma educação, uma escola e tal, deixar com uma mulher que ele conhecia da cidade, que parecia uma mulher que aceitou. Ele ia pagar um valor por semana pra ela, pra cuidar das duas filhas dele. E aí, quando ele pudesse, ele ia voltar e ia pegar as duas de novo. Ficar com as meninas. Só que essa mulher era, tipo, o demônio na terra. Porque ela já tinha vários filhos, ela também era abutada pelo marido, não tinha condições e o pai das meninas parou uma hora de mandar dinheiro, ou ele mandava meio atrasado. Então isso começou a irritar ela, porque, tipo, tô cuidando de mais duas bocas aqui e ele não tá me pagando. Então ela começou a concentrar toda a torcura na Silvia. Ela tinha 16 anos e, assim, era um negócio que as crianças da vizinhança iam até a casa e também ficavam torturando ela. Ela era abutada diversas vezes. Isso foi onde? Foi nos Estados Unidos. Estados Unidos. Estados Unidos. Até chegar a um ponto que ela não aguentou também. E essa história me deixou muito triste, porque a irmã dela era mais novinha que ela, viu tudo aquilo acontecendo, não podia fazer nada. Foi assim, é um caso extremamente triste. E aí eu fiquei pensando, tipo, talvez fosse importante as pessoas saberem, porque os vizinhos estavam cientes de que a menina tava sendo torturada na casa. E ninguém fez nada. Ninguém. Inclusive eles ajudavam, eles achavam que aquilo era certo. Sabe? Como se ela realmente merecesse aquilo. Eu não sei o que pensar, não sei se com certeza aí você já passou na sua cabeça, mas o que passa na cabeça? O que passa na cabeça dela? Eu não sei. E esse caso da Suzane ganhou tanta repercussão que ganhou três filmes ficcionais, né? Que é o A Menina que Matou os Pais, O Menino que Matou Meus Pais, que acho que foi lançado junto. É, foi a versão de cada um, né? E aí depois tem o terceiro. Eu não sabia que ia ter o terceiro, né? Ontem a gente tava na pré-estreia, encontrei a Ju lá. E A Menina que Matou os Pais, A Confissão. É, A Confissão. Que é todo o processo ali dos policiais em cima pra mostrar como que eles fizeram A Confissão. E você gostou dessa trilogia? Então, eu gostei muito desse terceiro comparado com os primeiros, porque eu achei que se complementa com os dois. Não sei se você sentiu isso. Então, o meu problema é que eu não vi os dois ainda, acredita? Ah, você não viu. É porque assim, os dois primeiros, eles focam no julgamento, na versão que a Suzane deu e na versão dos Irmãos Cravinhos. Então, eles passam a história toda de tudo que aconteceu antes até o crime, na visão de cada um. Cada um se defendendo, né? É, porque a gente sempre tem a verdade, a versão de um, a versão do outro e a verdade, né? Então, mostra os dois lados. A gente vê essas diferenças, porque realmente aconteceu no julgamento, cada um tava falando uma coisa. E aí, nesse terceiro que a gente vê a investigação, eu achei que se encaixa muito pra entender. Tanto que eu acho que se você assistiu o terceiro e aí você for assistir o primeiro ou o segundo, não tem problema. Não tem problema, você consegue entender. É a ordem, é. Inclusive, até conversei com o roteirista hoje sobre isso. O Rafael Montes. O Rafael, é. E ele falou, ele falou, eu achei bem interessante você falar isso, porque quando a gente tava montando o roteiro, a gente tava muito na cabeça que tinha que ser uma continuação. E aí, a gente pensou, não, não precisa ser uma continuação. É uma outra versão, digamos. É. Uma outra visão, né? É uma coisa que aconteceu em paralelo, né? Porque aí, depois que eles cometeram o crime, aí começa o filme. Como que foi a investigação pra descobrir que eles eram culpados, né? Eu percebo que os true crimes, né? Os crimes reais, eles causam um fascínio na gente, porque a gente não vê algumas coisas. Então, por exemplo, isso é muito creepy, mas a gente não viu os cadáveres reais dos dois na cama. E a ficção, ela traz isso pra gente pra falar, nossa, olha como que ficou. Parece que enfiaram uma toalha na goela dela. Ela sufocou. Ela sufocou. A Marisa e a Richthofen. Marisa. Gente! É porque, pelo que fala no filme, eles demoraram de 10 a 15 minutos pra morrer, né? Não foi rápido. Eu lembro que, na época, eles falaram que o primeiro Manfred foi assassinado, o Richthofen tava dormindo. Ele não apresenta a defesa, porque ele não viu. A Marisa acorda com os gritos e tal. E aí, ela tenta se defender. Aí, eu lembro que, não sei se isso foi fake news, mas eu li em algum lugar, acho que era a reportagem, que ela fala, não faz nada com os meus filhos. E quem mandou foi a maledita da filha, entendeu? E aí, ela é morta. E aí, eu fiquei sabendo disso da toalha, que eu fiquei... Eu não consigo imaginar o momento da morte, agonizante das vítimas. Pois é. Sabe? Porque, cara, é assim, não dá pra imaginar essas coisas, por isso que a gente fica pesado. E tem uma cena no Nicrotério. Lembra do caso do Champinha? Eu lembro que o Champinha, eu acho que na época ele tinha 16 anos. Ele sequestrou? Sequestrou um casal, lembra? Ah, lembro. E aí, o casal foi acampar, não sei se era a Serra da Cantareira, alguma coisa assim. Eu sei que foi em São Paulo. E aí, eles foram acampar e o Champinha encontra ele. O Champinha era... Ele tinha doença... Ele tem doença psiquiátrica, tanto que ele tá interditado até hoje. Tá vivo até hoje. Até que... Teve uns anos atrás aí, que saiu uma imagem dele regando umas plantas, assim, na prisão dele lá. Mas ele tá em tratamento. Mas é tipo um hospital psiquiátrico. Então, querida. Isso. Não vai ser solto, pelo que eu entendo, ele não vai sair nunca. Mas ele pega esse casal e ele encontra esse casal no meio da mata acampando. E aí, ele, mais duas pessoas, ele sequestra esse casal. Ele mata o cara primeiro, mata o cara. Sequestra a menina. Você vê que a mulherada sofre demais, porque a mulherada é abusada, né? Esses caras são... Puta, é foda. E aí, eles ficam abusando dela durante, acho que, uma semana. Depois matam ela também, jogam o corpo no rio. E aí, quando ele é preso, ele faz os testes lá, tudo, e vê que ele é doente psiquiátrico. E o Champinha tá até hoje, assim, tem tentativas pra tirar ele da cadeia. E ele não sai da cadeia. Não sai mais. E assim, às vezes, quando a gente vê a pessoa sendo solta, dá um sentimento muito ruim, né? De, tipo, impunidade da pessoa. E a gente tá passando por esse momento, né? Os Nardone estão soltos já. Sim. A Suzane também. A Suzane também. A Suzane agora, ela saiu e ela tá fazendo umas sandalinhas. Ah, é? É, tem Instagram, acredita? Ah, eu não sabia não. Tem Instagram, ela faz umas sandalinhas. Até uma amiga minha, Mari, beijo Mari, falou assim, compra uma sandalinha dela. Então, e eu fiquei até chocada, porque ontem a gente assistiu o filme e ela foi condenada a 39 anos, foi? É, pelo que eu vi era isso, igual o Osnardone. E ela foi condenada, acho que foi em 2009. Se a gente for ver, 2019 deu 10, deu uns 12 anos. Não, 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 eu acho que foi 15 anos. Não, 15 quem ficou, eu acho que foi o Osnardone. Porque agora a Jatobá, que é a madrasta, ela já tá em aberto. E o Alexandre Nardone tá em semi-aberto, então a gente precisa voltar à noite. Agora, a Suzane, eu acho que ela já tá em aberto. Ela ficou 20 anos, então. Ela ficou 20 anos, quase 20 anos. E a gente tá passando por esse processo de a gente ver grandes assassinos, né, de casos que repercutiram aqui no Brasil saindo da cadeia. Porque a Suzane já tá com um namorado novo. A Suzane tá grávida, agora disse que vai colocar o nome dela, filha dela de Isabela.